A partir das 17 horas teremos uma sessão especial tratando sobre um tema tão importante a toda a cidade souzense especialmente a nossa região, especial a essas três cidades falo de Aparecida, Souza e Marisópolis um tema no qual toda a sociedade dessas três cidades vem perdendo ao longo de alguns anos, de alguns meses especialmente no ano 2013 entes queridos, amigos, familiares que é a problemática do número de acidentes provocados por animais soltos na pista, especialmente na BR-230 nós trataremos com órgãos competentes, órgãos responsáveis pelo tema exemplo do DENIT, da PRF, da Polícia Rodoviária Federal do Prefeito Constitucional do município de Souza, nós vereadores a Secretaria de Agricultura, a Vigilância Ambiental e tantos outros órgãos que irá nos subsidiar no tocante a reestruturação e viabilizar a minimizar o número de acidentes provocados em nossa BR-230 nós inicialmente em parceria com o governo estadual que tem uma campanha Pista Não É Pasto nós entramos em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e estaremos trazendo a nossa sociedade, a nossa cidade e também as outras cidades Aparecida e Marisópolis essa campanha de conscientização, fazendo com que os proprietários de animais de grande porte não deixem os seus animais em localidades em especial nessas BRs e logo após nós estamos confeccionando uma lei municipal da cidade de Souza e também iremos ter essa conversa com o Legislativo da cidade de Aparecida e de Marisópolis para que ponham em prática esta lei que trata da punição de donos de animais de grande porte para que realmente nós possamos puni-los economicamente para que nós tenhamos uma diminuição do número de acidentes e assim nós tenhamos uma condição melhor para que as famílias de nossa região, de nossa sociedade, de nossa cidade não venham a perder seus entes queridos não venham a perder seus amigos que tanto nos aflige, que tanto nos deixa em situações afligentes e especialmente nos toca o coração fazendo com que nós percamos grandes amigos voltando ao projeto a intenção é aplicar multas, é isso? exatamente o que é que nós estamos relatando? existem alguns artigos da proibição e um deles trata nós iremos juntamente com a Secretaria de Agricultura a Vigilância Ambiental e todos os órgãos responsáveis pela captação desses animais de grande porte nas BRs uma vez captado eles irão para um local determinado e ficarão no prazo de 5 dias o proprietário irá trazer um documento firmando, dizendo realmente ser o dono e ele irá ser atuado penalmente por uma contravenção penal que isso é lei isso está na Constituição Federal isso dá de 10 a 60 dias de prisão e também pela nossa lei nós iremos puni-lo economicamente falando então nós iremos fazer com que mexa no bolso deste proprietário para que diminua o índice de acidentes em nossos BRs nós não estamos indo contra o proprietário nós estamos indo a favor da vida da diminuição do número de acidentes em nossos BRs daqui a quanto tempo vocês pretendem que essa lei seja vigorada e seja sancionada pelo prefeito André Gadelha? nós acredito que eu juntamente com amigos advogados que nos regem que nos orientam juridicamente nós estaremos no mais tardar no prazo de 15 dias apresentando esta lei ao plenário da casa de Altacílio Gomes de Sá e esperamos regimentalmente no prazo de 15 dias que o prefeito tem para que possa sancioná-lo e torne-se lei e a partir de então nós possamos punir realmente quem solta animais em BRs e que nós possamos diminuir de fato e direito o número de acidentes provocados por tantos animais soltos nas BRs é interessante dizer que essa legislação ela é da nossa cidade mas nós iremos conversar com o legislativo de Aparecida e Marisobos para que eles também possam pôr em prática e votar esta lei para que essas cidades possam ter a sua legislação pertinente e aí Obrigado.